do meu canal paca music o oriço correndo aqui ó dentro do quintal se escondeu atrás da planta lá em plena luz do dia em coisa bonita é uma foto dele vai se arrepiar que cheguei perco é um oriço ou porco espinho é um oriço ou porco espinho e ele ataca tio não não deixou nem que é pouco espinho gente enorme minha mãe devia tá aqui pra ver rapaziada